Bom dia pessoal! Então, hoje não é um weekly vlog normal Hoje não é um vlog de uma coisa nada de especial, não Hoje é o vlog da minha viagem de finalista de Zampari Então, são 6h23 da manhã E eu estou neste momento no carro com a minha mãe Está muito pouco a luz ainda Eu acordei às 5h30, estou tipo, super entusiasmada Mas ao mesmo tempo ainda não me caiu a ficha E basicamente eu vou passar lá 4 dias com a minha turma Mais a outra turma de 9º ano da minha escola Vai ser incrível, eu vou filmar imenso para vocês Eu ainda não sei se vou fazer apenas um vlog para Paris Ou se vou fazer um vlog de cada dia Mas depois isso vocês logo vêem E neste momento que eu estou a fazer é ir buscar a Maria Eleanor E a mãe dela Porque elas vão connosco para o aeroporto E eu estou tão nervosa, tão nervosa Nossa Nervosa muito, para, a Carol Olá meninas! Olá! Estamos aqui no aeroporto Ah, vamos para Paris Não sei do que é a figura do aeroporto Oi, o aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto Olha, vamos para Paris Eu não quero copiar o carro Olá, olá! Olá, amiga! Olá! Você está autorizado a utilizar os aeroportos Agora é contato Já estou toda contratada E agora nós vamos estipular Os aeroportos É esse aeroporto É esse aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto O aeroporto Está tudo bem, gente É ali o local do crime, Leonora É ali O local do crime Estamos quase Vamos virar agora Não vai ficar assim Que o meu ângulo fica péssimo Ah, não Já estamos a dar a volta Olha a pista Olha que gigante a pista Eu só que vais fazer uma corrida Parece que estás a jogar Fortnite 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 E GTA É isso, GTA Calma, calma Está tudo bem Está tudo bem Comas, comas Brigadeiras, brigadeiras O meu irmão é bom Comer, meu irmão Ai, fofo, fofo Está quase Vou ficar à casa na tua cama A dormir E está tudo bom Tipo Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem É tudo bem É tudo bem Eu sou mais forte do que isto Eu sou mais forte do que isto E estou só mean Eu sou mais forte do que isto Eu vou me gerar Volta O que é que foi? Pessoal, vai ser incrível! Estou muito ansiosa! Nossa, foi muito baixo! Foi mais para cima! Uau! Este vai aparecer no vídeo! O que é que vocês fizeram? Posso mostrar o vídeo aqui? Ai, menino! Vocês ainda nem chegaram e já estão a fazer porcaria! Pois, eu consigo dizer! Olha o que é que ele está falando agora! Elas fizeram o papel higiênico dentro da Sonita e descarregaram! Então foi tudo! Vamos por Amor! A viagem foi ótima! Beijinho! Obrigada! Uh! Primeiro pé! Do outro! Do melhor vida! Pessoal, estivemos até agora no autocarro e agora estamos a ir a outro? Acabámos de ir para a Torre Eiffel agora! Estou tão entusiasmada! Estou tão entusiasmada! Já vim aqui uma vez há algum tempo atrás! Bem, há 3 anos! Mas agora! Eu vim há 2! A mais recente! Estou muito entusiasmada! Quero ver isto perda! Já ligámos a ficha! Ligámos a ficha? Será que a mim ainda não me caiu a ficha? Que eu estou mesmo em França! Agora está a começar a cair! Preparem-se para ver um Pokémon a chorar! Estou sozinha aqui! Não tenho companhia! Porque estamos agora a Torre Eiffel! Olá! Ela hoje não quer saber de mim! Quando ela pode ir para mim! Por que é agora? Nada mesmo! No princípio agora estamos aí para o hotel! Estou cansada mas eu por mim ainda dava muito mais! Muito mais mesmo! Vamos aqui ao nosso quarto! Podes pôr! Podes pôr! Vamos buscar as 3! Isto vai ser lindo! Da lá, Lenore! Espera aí que eu quero para mim! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Isso é muito fixe! Que bom! Que bom! Oh filho! Eu não consigo tomar banho aqui! Parece enorme! Mas não é! Mas dá! Oh meu Deus! Adoro! Quem é essa cama? Vamos lá senhor! Nós concordamos! Oi! Oi pessoal! Então já saímos do hotel! Eu não sei se você disse mas nós... Ah pois é! Eu disse! Nós fomos lá! Vamos passar as coisas e não sei o quê! E agora estamos na Golden Now! Ataca de Luz! Eu estou à ver a da Mari! Que é a minha amiga já desde o meu 15 anos! Mas antes que o estamos há muito tempo! E agora estamos aí para o restaurante! É super cedo ainda! Eu ainda nem sei se são 6 da tarde! Estão aqui! 5 e 29! São 5 e 29! E nós agora vamos ao jantar! Vamos jantar ao nosso restaurante sempre! Que é o que nós vamos almoçar! E jantar sempre! Como realmente é comprovado! Nem sempre! Todos os quartos são equipados! Infelizmente! Mas não é assim! Não tem as coisas que nós queríamos! Mas pronto! É sensável! E depois vamos fazer um peceito! Ai cool! Do Rio Serana! Vai ser muito afixo! Eu já me gosto de tirar imensas fotos! Vai ser muito afixo! Já viemos outra vez jantar ao mesmo sítio de sempre! E agora vim aqui buscar um gelado! Porque está muito calor! Mas um calor que não se suporta! Então pronto! Perdi um gelado de morango! Aqui as coisas são muito caras! Comi 3€ por isto! Mas... Melhor os 3€ da minha vida mesmo! Pessoal! Viemos andar de barro! E eu estou com um grande enxaqueca! Ah, eu esqueci! Mas eu teve um bateu mal! Um grande enxaqueca mesmo! Mas pronto! Já tivemos uma chatice com os chineses! O que é que nós vamos fazer? Nós estamos no barco! Isto é um ritual que toda a gente faz quando vem aqui! Por isso! 1, 2, 3! 100, 2, 3! Pronto! 1, 3! Dia 2 e estamos em Paris E tu, Mária, o que é que estás a achar? Cansativo Não, estou a brincar Está a ser muito fixo Está a ser incrível Ontem nós chegamos todos partidos Mas mesmo assim Tipo, nós fomos dormir para aí Depois da uma da manhã E hoje acordámos às Seis e meia Não foi, Sara? Não foi, foi Seis e meia com a dona Sara Não é nada, já comemos um quarto Eu estou no outro quarto E oito o tempo todo O barulho do quarto delas Não é, menina? Ela já tinha dito que servir Pronto, I'm sorry E agora o que nós vamos dizer Pronto, é ir ao museu E depois quando eu puder Eu gravo mais para vocês Estamos a onde é que estamos Nota, nota Vês que és a primeira parte Onde é que nós estamos? O Museu do Lobo É interessante? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos estás a ser querida Porque basicamente nós agora vamos ver A única coisa de interessante Na minha opinião cá aqui Geoconda É Geoconda Geoconda ou Monalisa Mante parte Dá, dá oi Exato Dá oi Oi E nós vamos ver a Monalisa Que é tipo Monalisa E o monte de chinês É o parque É como o Tomás diz É o parque Onde é que está Monalisa? Olha, procura o monte de chinês É que... Nós estamos a ver voe chinês E de ontem nós estávamos na cena do barco No passeio do barco No passeio do barco na reina cena E tipo... Eu e a Eleanor fomos esmagadas por chinês Uma forma Monalisa, não é Carlos? Xanaena Oh Carlos, depois temos que explicar isto Quem é Xanaena? Quanto? Xanaena é a Via Abril A Via Passa Já passou nos vídeos da Carol Poucas vezes E está ali a querida Monalisa Enorme Não é Monalisa, Xanaena Enorme Como sempre Olha só Isto é mesmo pequenininho Está a olhar para nós Estás a brincar? Agora de repente o Tomás vai ver que ela vai olhar para ti também Que medo Ela está a mesmo olhar para nós Esconda-me Jesus Estamos perdidos no look Óbvio É por ali Ou seja O que é que eu não filmei isto? O outro Este gajo caiu das escadas abaixo Carlos, o que é que tu dizeses? Quando nós nos perdemos O que é que nós temos que fazer? O vídeo Perdidos no look Não é isso E tens assim olhem para cima Ah Carol Estás voltado Olhem para cima E eu estou aqui óbvio Carol olha Após dar vergonha no look Olha que incrível Está a ser mais seca a parte do look É a única parte que eu não estou a gostar nada Porque nós temos que estar aqui até ao meio-dia E amanhã Minha mãe é Fairo Sara Isabel Carol, são os meus perdidos Oh Mano Carlos Jura 1, 2, tirei as 4, 5 Estamos todos perdidos Autocontagem Chegava 2, 3, 4 Espera Só falta mais 30 Nós estamos perdidos Nós não sabemos de ninguém Nós não temos rede no telemóvel Que raiva Olha Pensava com a Larissa Maceca Mas não está a ser foi não Sem rede E há pessoas Nós ficámos uma hora e meia pedidos Queridos E eu e o Leonor Tínhamos que ter dormido Não é mesmo? Elas saíram a dormir nas escadas do look Tenho sono Mas é pocaria E eu só assisti para fazer nada da vida E agora finalmente vamos embora Graças a Deus Olá, estamos na praça dos pintores E comprei mais uns lá de framboesa Este aqui não é nada especial Mas eu estou burra de calor Estou a gastar o meu dinheiro todo Estou toda em comida Esqueçam Estou cheia de comer Estou cheia dos nos pés Estou rouca Estou rouca Cabinha Estivemos cheio de look Estivemos lá presos Para quem não sabe Não, eles sabem Eles viram que nós ficámos lá perdidos Mas foi bem divertido E é isso Imaginem uma pessoa ter um ataque Nas galerias Lafayette Olá Muito imaginário Este som é ótimo É mesmo Mas eu quero especar Eu não estou a saber lidar Tenho muita coisa linda Vou gastar uma semana aqui E a minha frente Mas isto é especar Não sei Mas eu quero O que é isso? Então é tipo Então nós estamos aqui Acabámos de jantar Isto é sempre muito fixe Agora vamos ao Naltredão Que está ali ao fundo Aquele ali E amanhã vamos à Disney Land Amanhã vamos à Disney Land Nós vamos gravar muitos vídeos também Bom dia pessoal Então Hoje nós começamos o vlog mais cedo No quartinho São Deixem-me ver as horas Oito e um quarto da manhã Não sei se é lá para baixo Mas basicamente Hoje é o melhor dia de todos Mas porquê a sereira Já Tchau Tchau Então Vou-vos mostrar o meu look Eu estou com esta camisola aqui Do hard rock E por baixo eu estou com uma cor de rosa Não nos gira Depois estou com estas calças Com este e com isto Vamos voltar ao carro E ainda tenho que me maquilar lá Porque estou no agenda Aqui um Pokémon Um Pokémon Um Pokémon De verdade Não vai por isso Manda um beijinho Um beijinho Um beijinho Vamos? Vamos já Não adianta Disney Não E a ver se estou para iniciar as mãos das crianças Chegamos O meu avião Se o meu sonho está tentando ir ligar Como é que te sentes a estar na Disneyland Paris com as suas melhores amigas? Noor Enjoada E eu Espera aí Eu Para variar Enjoada Mano Espera aí Isto está a virar tudo Vai Nós ainda estamos a passar pela parte de entrar para dentro Da coisa da Disney Acho eu Não entrando Isto está incrível Eu já vi aqui uma vez Isto é incrível Não esquece Oh meu Deus Estou feliz Então pessoal Estamos aqui na Disney Acabei de perder o meu bilhete E eu sou Topzona Já fomos à Hollywood Tower Estive cheio de medo E não tive medo nenhum lá dentro E depois fomos ao outro Como é que chama? É simplesmente incrível Qualquer no call Que eu estava tipo Com medo de ver os dois E também não é muito difícil É muito difícil É incrível Nós vamos lá sair de medo E vamos recupir E by the way Eu estou aqui em Hollywood Se vocês ainda não tiverem recordado É muito lindo isto Vocês têm que vir aqui conhecer A sério Onde é que nós estamos? É ali Eu vou Cumprindo Eu estou aqui em Hollywood Não vibra Não é mentira Eu estou aqui em Hollywood Então pessoal, entretanto, o nosso plano de viagem já vinha incluído com um almoço aqui na Disney e eu sou a única da mesa, estou só lá neste momento, os autentas estão a pedir e vem aí a Maria da Noura e a Sarpa, veja, e eu pedi um dalho, uma pizza, e água fresca, e um caramelizante e ele era mesmo feliz, nós encontramos um português pessoal, um português, não há nenhum milagre João! Estamos aqui no... como é que isto se chama? It's a Small World Isto é muito foco Olhem para aqui Isto é mesmo giro Olá! Vamos lá com o Paulo Vamos lá com o Paulo Uau, surpreendam-se Aquilo? Aquilo é mesmo básico Surpreendam-se que aqui é querida Foi imensa coisa, fui a cenas com loopings, fui a cenas às escuras, fui a cenas com imensas fotos Eu fui a coisa que nunca pensei na minha vida que queria ir e andar Oh mano, mas é mesmo É incrível Eu sou bem medrosa E então eu estava a contar que ia para as cenas tipo da Sininho e isso, gente Não, eu não pus lá os pés Mas eu basicamente fui a aquelas cenas tipo ali atrás o... Aquilo chama? Space Mountain Oh pá, aquilo é incrível E eu não me custo... Olha! Olha esta luz! Oh meu Deus! Também há um que é muito difícil que é o Rock and Roll Rock and Roll Nós fomos a vários mesmo fortes, o Rock and Roll foi o meu preferido E nós agora... Que horas é que são, Bia? Em Portugal são 7 dias, 8 horas Ok, eu estou tipo com a garganta toda lixada E nós vamos agora ao outro parque, muito rápido Temos que jantar Oh mano, isto é lindo E fazer as compras em 45 minutos Oh não, não pararam, não pararam Ai que peso Sorry Temos de fazer tipo isso tudo em 45 minutos Por isso, sejam short Estou tipo, é muito bom Bom dia pessoal! Estamos no quarto, é o último dia desta viagem maravilhosa Não... last day, não, por favor Não, não quero Não quero, não quero Não quero Não, não me deixo a prestação Ah, me mando-te Ok, vou-te Viemos fazer o que, bebês? A internet está muito velha. Mas agora vamos subir. Eu não faço a mínima quanto é que isto custa, porque nós estamos por uma agência. Mas o que vamos fazer é subir até ao terceiro andar e depois nós temos que ir descalves até lá em cima. Eu adoro porque não temos tempo de descalves até lá em cima. Não, vamos ao fundo. É um bocado que ao fundo, mas basicamente nós vamos até lá em cima e eu sei que vocês tentarem saber a Carolina Gomes a comentar. Mas não tem ninguém que me deixe tão triste. Pessoal, estamos lá. 13 horas no autocarro. Apanhámos tráceps hoje. Eu também não. Vamos ver, vamos ver. E então? Há opções de não conseguimos viajar, porque perdemos. Mas pronto, acho que agora já estamos a conseguir andar mais rápido A Lenor está com o meu... Mostra os títios, mostra os títios Ai, meus títios, então... Nós comprámos todas, eu, a Bia, a Malta e a Lenor, comprámos todas os títios cada um Depois eu conto-lhes como é que foi Para mim! Para mim! Pronto, isto é o que dá, está a três horas seguidas no autor Aliás, aliás, estou com a acelerar! Aliás, aliás, estou com a acelerar! Ó cá, a boca! Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu tenho bem medo de cada dia, e o Carlos está aqui a provar que este voo está a ser e, opa, eu juro, estou com medo ao ponto de eu estou a torcer, conseguir gravar, conseguir editar este vídeo o povo está mesmo... Pá, está imensa gente com medo Eu... Eu estou com medo, estou com vontade de chorar porque isto começou mal estava um barulho estranho depois eu levantava e fazia assim e voltava a levantar Ele está na minha amistada, vocês não têm noção eu estou cheia de medo, como aconteceu alguma coisa porque... havia pessoas bem isoladas e a comunidade, elas têm noção e eu estou muito com medo sério, eu só me desafio para Paris na minha vida que foi, há três anos atrás ida e volta, e agora foi a ida e está a ser a volta mas eu esqueço, esqueçam porque estar num voo assim é um horror é um inferno, estou cheia de medo e foi este o vlog pessoal, eu sei que eu não acabei o vlog na altura mas foi realmente uma viagem muito complicada, graças a Deus eu cheguei ótimo ao aeroporto, foi incrível eu sei que eu não filmei muito na viagem, não filmei muito as coisas mais históricas de Paris os monumentos e isso, e nem na Disney eu filmei muito vocês podem ver que em quatro dias eu tenho 25 minutos de vlog e para um vlog de uma viagem até costuma ser pouco mas foi a melhor viagem da minha vida eu aproveitei cada segundo daquela viagem aconteceu muita coisa eu estou a pensar, se vocês quiserem, gravar um vídeo de perguntas e respostas a contar-vos tudo aquilo que eu não tive tempo para mostrar no vlog e explicar no vlog, mas eu realmente aproveitei muito tempo lá e vou sempre guardar com muito amor este vlog no meu coração porque a sério, eu amei tanto esta viagem foi simplesmente incrível espero que vocês tenham gostado do vlog também se gostaram não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e comentar e seguir-me em todas as redes sociais que estão sempre aqui na descrição e é isso, big beijo e até o próximo vídeo tchau